Imagine que você tenha um bem furtado e pouco tempo depois encontre-o de novo em um anúncio de compra e venda de outra cidade. Foi o que aconteceu com o morador de Pimenta Bueno. A sua motocicleta foi furtada no dia 11 de julho. O veículo foi encontrado em uma loja de revenda de seminovos na cidade de Cacoal. O caso teve início quando o proprietário de uma motocicleta, ao navegar por uma rede social, encontrou o anúncio de uma moto que reconheceu ser a sua. Mostrando determinação, mesmo com uma deficiência na fala, ele estabeleceu um diálogo com o vendedor, acertando assim os detalhes da compra da moto. Dessa forma, ele deslocou-se para Cacoal, a fim de recuperar o seu bem. Ao chegar em Cacoal, o proprietário se dirigiu à delegacia de polícia civil, onde apresentou os documentos do veículo e comprovou que se tratava de um bem furtado. Imediatamente, o 4º Batalhão da Polícia Militar acionou uma guarnição do patamo para ir até a loja onde a motocicleta estava sendo vendida. Na loja, a equipe policial encontrou a motocicleta e procedeu com sua recuperação. O dono do estabelecimento alegou que havia verificado todas as informações do veículo e não encontrou registros de furto ou roubo. No entanto, a situação foi esclarecida na delegacia de polícia civil. Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia para registro da ocorrência. Após os procedimentos de praxe, o veículo será restituído ao seu legítimo proprietário.